E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E eu vim aqui para dizer para vocês que o canal estará voltando ainda esse mês de fevereiro. Eu irei voltar a postar vídeos, várias coisas, tem muitas novidades. Esse vídeo aqui é mais para dizer que tem muita coisa boa vindo por aí. Eu vou fazer um vídeo só para explicar essa nova fase do canal. Como vocês sabem, eu não gravo vídeo desde julho do ano passado, porque aconteceram várias coisas. Inclusive eu vou explicar por que eu parei de gravar vídeos, por que nenhum vídeo foi liberado mais no YouTube. E eu vou gravar um vídeo explicando isso detalhadamente, como tudo aconteceu. Então vocês podem esperar que eu vou gravar um vídeo e vou postar aqui para vocês. E esse vídeo aqui é mais para dizer isso mesmo, que eu estou voltando com o canal esse ano. Vou tentar não parar, entendeu? E peço a ajuda de vocês, para que vocês colaborem, para que vocês interajam com o canal. Para eu poder ficar com mais vontade de fazer vídeo e também para o canal crescer. Então é isso pessoal, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhem com seus amigos, compartilhem no Facebook, no Instagram. Onde você quiser você pode compartilhar o vídeo, entendeu? Muito obrigado pela atenção. Obrigado.